Olá, amiguinhos! Tudo legal com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós iniciamos o nosso Devocional de Páscoa. Hoje é domingo, 10 de abril. Então, daqui a uma semana estaremos comemorando a Páscoa. E eu pensei em fazer esse Devocional junto com vocês aqui, para que os pais participem, façam com vocês em casa, e juntos vocês vejam o real motivo da Páscoa. Por que nós comemoramos esse dia, né? Esse dia é muito importante no calendário cristão, e é o dia que nós comemoramos e agradecemos a Deus, porque Jesus veio aqui na Terra, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos a esperança e a chance da salvação. Ele já fez a parte dele, agora a gente precisa fazer a nossa. E qual é a nossa parte? A nossa parte é fazer o que Jesus faria no nosso lugar. É amar o próximo, é ajudar quando for possível, é ser gentil, é honrar os nossos pais, obedecer os mais velhos, sem pensar o que o outro gostaria que fizesse, né? Para que a gente possa tratar o outro da melhor maneira possível. E isso é a Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu muito antes de Jesus vir na Terra, lá ainda no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, quando Moisés, usado por Deus, libertou o povo de Deus, que era escravo lá no Egito há muitos anos. E aí, lá, a Páscoa teve o significado de liberdade. O povo que era escravo, finalmente ficou livre, e foi para a cidade, a terra prometida pelo nosso Senhor Deus. A palavra Páscoa significa passagem. Então, eles passaram de escravos para um povo livre. E hoje, nós passamos de pecadores com a vida perdida, para salvos no nome do Senhor Jesus, através do sacrifício de Jesus. Você crê nisso, criança? Eu acredito muito, acredito que Jesus morreu, e Ele sentiu no corpo dEle a dor dos meus pecados. E Ele sentiu a dor dos pecados de todo mundo. Todo mundo que já tinha nascido, que estava vivo naquela época, e a gente que ainda não tinha nascido. Ele sentiu a dor de todos. Por isso, o amor de Deus e o amor de Jesus é tão grande por nós. Então, eu coloquei lá, disponível para vocês, esse material aqui, que é um material gratuito, que o Instagram Jesus em Nosso Lar oferece, lá no Instagram deles. É muito legal. Lá tem bastante material gratuito. Tem alguns pagos também, se você quiser, dá uma olhadinha lá no Instagram deles, que super vale a pena, tá? E esse material aqui, são para as crianças um pouco menores, assim, os pré-adolescentes, e daí já vão achar mais fácil as atividades. Mas a história é para todo mundo. Então, como hoje é domingo, nós vamos abrir a nossa apostila, que você tem aí, às vezes a folhinha é impressa, né? Não precisa estar encadernada, não tem problema. Às vezes não está nem impressa, está no computador, no celular também, não faz mal, nós vamos fazer a atividade 1, que é de domingo, que é hoje, né? Hoje, 10 de abril. E aí a leitura bíblica é de Mateus 21, do 1 ao 11. E essa história aqui, eu vou contar para você rapidinho aqui. Essa história fala de quando Jesus entrou em Jerusalém. Ele disse para dois discípulos irem na frente, um pouco antes da Páscoa, tá? Irem na frente dele, eles encontrariam uma jumenta e um jumentinho amarrados. Era para os discípulos pegarem esses dois animais e levarem até Jesus. Jesus ainda falou, olha, se alguém perguntar por que vocês estão pegando esse animal, digam que o mestre precisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles encontraram os dois animais, pegaram e levaram até Jesus. Jesus montou e ele entrou assim, montado no jumento em Jerusalém. Algumas pessoas que viram Jesus entrando, começaram a pegar as capas, né? Eles se vestiam com muito tecido, eles pegaram os tecidos que estavam usando e começaram a estender como se fosse um tapete para que Jesus passasse. Outras pessoas pegavam ramos de galhos, né? Ramos de árvores e começaram também a estender no chão para que Jesus passasse. E lá em Mateus 21, 9, diz assim, Tanto os que iam na frente nem imaginavam que um pouco depois, às vezes até as mesmas pessoas que estavam ali estariam gritando para que matassem Jesus. Bom, essa é a história de hoje. Você pode ler a história toda lá na Bíblia e ler aqui também, né? Se você não sabe ler ainda, peça para o adulto te ajudar. E a tarefa de hoje que você vai fazer aí junto com alguém para te ajudar vai ser essa aqui, ó. Destaque do material de apoio, as ilustrações que representam a história e coloca na ordem. Quais são as ilustrações, Pri? Vamos mostrar. São essas três aqui, ó. Vamos colocar na ordem da história a fotinho 1, a fotinho 2 e a fotinho 3. Depois, vocês vão encontrar os jumentinhos. Olha quantos bichos fofos. Tem muitos animais fofos, né? Vamos contar quantos jumentinhos tem, que é esse aqui marronzinho. Não, esse aqui é o cavalinho. Esse aqui é cinza. Ô, Pri! Esse é cinza, Pri! Alguém já deve ter grito. Não, não é o gritado. Não é o marrom, é o cinza. Então, conta quantos cinzas tem e coloca o número aqui, tá bom? Vamos ver quantos jumentinhos você vai achar. E depois, você vai pegar os tecidos. Se não tiver tecido, não tem problema. Pode pegar papel colorido, o que você tiver em casa. Enfeita aqui os ramos e depois pinta o desenho de Jesus entrando em Jerusalém. Essa é a nossa tarefa de hoje, nosso primeiro dia. Então, se você quiser fazer uma foto da sua tarefa, me mandar, mamãe, fazer uma foto aí do seu filho fazendo a tarefa, não precisa nem estar pronta. Enquanto ele está fazendo, você tira uma foto, posta, me marca ou me manda que eu coloco lá. Eu vou ficar muito feliz de ver você fazendo as tarefinhas dessa semana. Eu te encontro amanhã no nosso segundo dia. Um grande beijo, da Pri. Deus te abençoe. Até amanhã.